Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Um casal foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na zona leste da capital. A ação da polícia se deu após uma denúncia anônima recebida no fim da tarde desta sexta-feira. E um homem comandado de prisão por homicídio foi preso na tarde de hoje pela Polícia Rodoviária Federal na BR-174. O mandado de prisão pelo crime foi expedido pela Justiça de Pernambuco. E o Amazonas contabiliza 723 casos de Covid-19 neste sábado. Ao todo, são 69.736 pessoas que já se recuperaram da doença no estado, segundo o Boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Eu sou a Seymour Monique, do Portal Norte de Notícias.